Muito bom dia! Bom dia pra minha dona de casa, bom dia pra você que nos assiste, bom dia pras crianças, né? Pra aqueles adultos também que estão fazendo as suas limpezas em casa, tá aí trabalhando e tá de olho na telinha, aquele bom dia pra você é bom dia abençoado, viu? Gente, o programa de hoje eu tô animado, tá vendo que bonito aqui? Olha só, vocês devem estar pensando, o Delapa vai fazer hoje, empadinha, empadão, Delapa vai aprender, vai ter aula hoje aqui, tá? Eu tô convidando hoje a dona Marisa e Demi, chega pra cá dona Marisa! Bom dia! Deixa eu te dar um abraço aqui. Tudo bem? Graças a Deus! É, eu feliz da vida por te receber, né? Claro que sim! Gente, a dona Marisa já esteve conosco, que bolo que a senhora fez gostoso aquele dia lá na Dedecesco? Eu fiz o bolo de conhaque com frutas cristalizadas. E foi sucesso, né dona Marisa? Graças a Deus! Inclusive, olha, foi uma surpresa, me pegaram uma surpresa, viu? E hoje eu não tô de entregador do iFood, porque lá no dia eu apareci lá com uma sacola de entregador nas costas, de bigode, foi um rolo danado! E a dona Marisa não tava nem sabendo dessa situação, né? Nem desconfiei! Olha, ela é um ótimo ator! Não, mas gente, verdade mesmo, foi muito bom ter trabalhado daquela forma. E eu quero também mandar um abraço e um beijo pra nossa querida chefe Miria Arazzini. Olha quem tá comigo aqui, chefe Miria! Oi Miria! Olha só! Tudo bem? O que a senhora vai ensinar hoje pra gente? Bom, eu vou ensinar a empadinha. Empadinha? Quais sabores? Eu vou fazer com recheio de palmito cremoso. É uma massa bastante versátil e agora nessas férias de julho, né? As crianças, até as crianças podem fazer, podem preparar. É lógico que com a ajuda dos adultos, né? Dona Marisa, me diz uma coisa. Quais os outros recheios que pode ser feito essa empada que a senhora vai ensinar hoje? Além do de palmito, que a senhora vai dar um talento, quais são outros recheios costumeiros pra essas empadas? Essas empadas podem ser feitas com frango, com requeijão, carne seca também fica muito gostoso, né? E o que mais? Eu faço, até uma receita minha, né? Batatinha com palmito cremoso e champignon. Mas deve ficar muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que beleza, gente. A qualidade das empadinhas que a dona Marisa faz. Aqui nós temos as empadinhas de... De palmito. De palmito, tá? Com o coraçãozinho aqui é palmito. Como que a senhora identifica que é palmito, que é carne seca? Qual que é a técnica? Ah, eu coloco, né? Essas decorações vinhas diferentes. Pra saber sabores. Pra saber sabores, né? Ótimo. Gente, e além disso, além dessas empadinhas aqui, olha o empadão. Esse empadão é de palmito também? Também. Olha só. Vou até virar pra que você olhe. Olha que maravilha, gente. Olha que espetáculo. Então, nós vamos começar a receita. E a dona Marisa vai dar os ingredientes pra você. Você se prepara aí, anota, ou assiste o programa de novo pelo YouTube, ou entra lá pelo Instagram, no Forno e Fogão SBTMS, que hoje você tem que aproveitar. Nós temos aula de qualidade. Eita! Vamos pros ingredientes, então? Vamos. Anota os ingredientes aí que a dona Marisa tá passando pra você agora. Para a nossa empada de palmito cremoso, a nossa massa, nós vamos precisar de 800 gramas de farinha de trigo, ou mais, até dar ponto, 500 gramas de margarina, 4 gramas de sal, 2 ovos e 10 colheres de sopa de água fria ou gelada. Para o recheio, 30 gramas de manteiga ou margarina, 2 dentes de alho amassados, 50 gramas de cebola picada, 100 gramas do caldo de palmito, 200 gramas de palmito picado, 50 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite, 100 gramas de creme de leite, cheiro verde a gosto, sal a gosto e temperos. Vamos lá, então. Qual que é o primeiro passo? É, nós vamos colocar aqui a manteiga. Isso. Vamos lá. Colocamos a manteiga. Eu já deixei a panelinha ligada. Uhum. Um fiozinho de azeite. Ah, um azeite. Eu ponho esse azeite aqui pra senhora. Posso? Bem pouquinho, posso. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Só que eu aprendi com o Delá. Ah, é, dona Marisa? É. A senhora sabe pra quê que é esse fiozinho de azeite que eu ensinei? Pra não queimar. Já não queimar. Ela assiste mesmo o forno e fogão, gente. Olha. Que orgulho, viu? Colocando aqui o alho. Alho picadinho. A senhora vai dando pra mim aqui as coisas que eu sou seu auxiliar hoje. A cebola. A cebola fica amolecida, né? Fica amarelinha também. Fica transparente. Ai, que cheiro gostoso, gente. Que aroma bom. Cebola e alho, né? É, cebola e alho. E agora, dona Marisa? E aí a gente vai colocar o palmito. O palmito já vem com água, tá? A gente coloca a água. Eu dei uma fermentada nele um pouquinho pra amolecer um pouco o palmito. E utilizou a água da fervura? Não é a água da fervura. Não é a água do palmito, é a água da fervura. É a água do palmito. É, vai 100 gramas de água do palmito. Aí ferve. Aí ferve. Dá uma ferventa bem rápida. Vamos colocar pra gente não queimar nosso tempero. Colocou. Excelente. Ó, vou deixar ferver um pouquinho. Tá. Enquanto isso, eu vou dissolver essa farinha, 50 gramas de farinha. Pode fazer na tábua. Pode fazer na tábua aqui. Já vamos dissolver agora. A senhora coloca no leite, a farinha. Pra não criar bolinha, né? Pra não criar um gruminho, né? Um gruminho. Tá aqui a colher pra senhora mexer. Eu tô bom assistente ou não? Tá bom. Sou bom assistente? Tá ótimo. Gente, nós estamos de volta. Já aqueceu aqui essa parte do recheio, mas tô feliz, hein, gente? Tô aprendendo aqui. Vou fazer em casa essa receita da dona Marisa. Tá bom? E agora, dona Marisa? Já ferveu. Vamos colocar o leite dissolvido na farinha. Na farinha. Tá? Ótimo. Vou colocar aqui. E logo em seguida, a gente já tem que colocar o creme de leite. Porque ela vai engrossar. Pode passar pra mim. Copo. Aí dá uma mexida. Na hora que engrossar, já põe o creme de leite? Já põe o creme de leite. Porque o creme de leite, ele não pode ficar cozinhando muito. Senão, talha, né? Talha. Exatamente. Eu aprendi esse receio. Posso falar com quem? Pode. Pode falar com quem? Com o nosso querido chefe, Claudício Vieira. Opa! Quando ele esteve aqui em Campo Grande. Muito ótimo, muito bom. E aí eu aprendi com ele essa receita. E foi um sucesso, né? Porque todo mundo pede esse palmito cremoso pra mim. Olha a cremosidade, dona Marisa. Que beleza. Vale a pena fazer. E agora já entrou o creme de leite. Já entrou o creme de leite. Ótimo. Bem cremoso, hein, dona Marisa? Bem cremoso. E ele fica suave. Ele não fica aquele creme assim, enjoativo, né? Nós vamos desligar o fogo aqui pra colocar o tempero. Tô desligando. Desliguei. Ele é rápido, hein? Não, e bonito. Olha a cremosidade. Posso dar uma dica? Pode. Gente, quando vocês forem no mercado comprar o creme de leite, pra evitar talhar, não é que evita, fica mais difícil de talhar. Você vai comprar o creme de leite de caixinha, tem lá 17% escrito. Tem outros que não tem esse 17%, não tá escrito ali. Procure essas marcas que tem o 17% escrito na caixinha, que é o 17% de gordura. Então, evita de você, evita de você talhar, ajuda muito, tá? Dica pra você que tá nos assistindo aí, essa delícia que a dona Marisa tá fazendo. Ah, então vamos pôr o tempero? Vamos. Que tempero que é esse? Esse tempero, na verdade, é daqueles de saquinho, né? Sim. De sazão amarelo. Mas esse aqui é caseiro. Ah, a senhora fez esse tempero. Eu vou ensinar, qualquer hora, uma outra oportunidade, eu vou ensinar. Tô esperando essa vinda aqui pra ensinar tempero, hein? São vários temperos que dá pra ser feito, tá? Vai colocar uma colher aí, dona Marisa? Tem uma colher. Cheiro verde. Cheiro verde. Vou colocar quase mão. Opa, mãos de mãe, mãos de pessoa que tá aí ensinando, né, dona Marisa? É. Mas, dona Marisa, eu tô contente da senhora estar aqui, que a senhora não queira nem saber. É mesmo. Tô, tô feliz da vida, viu? Eu também tô muito feliz, muito grata por essa oportunidade, porque sempre foi o meu desejo, né, de participar aqui do programa. Mas tá participando e tenha certeza que voltará mais vezes. O recheio tá prontinho. E essa cremosidade, hein, dona Marisa? Que espetacular. Nossa, é um espetacular, né? Muito bom. Além de cremoso, saboroso, viu? Muito. Dona Marisa, já mostramos aqui, a senhora colocou. Precisa esfriar, né, dona Marisa? Precisa, porque isso. A gente vai levar pra esfriar. Mas, dona Marisa, eu, sinceramente, não tava no programa, no script. Eu vou comer essa empada agora. Tô com muita vontade. Com muita vontade. O recheio dessa empadinha é esse? É. Tá me dando, me deu água na boca. Tô olhando aqui ela, tô olhando, não, eu vou comer, vou. Recheiozinho maravilhoso. Tá cremoso. E sem falar na maciez da massa, que você vai aprender já, já. Ela vai ensinar a massa pra você também. Mas, dona Marisa, que delícia. Ela derrete na boca. Derrete na boca. É uma massa super fácil. Tem empadas que a gente come, que ela gruda no céu da boca da gente, é um problema, né? Que delícia. Olha, a gente já volta mostrando a massa. Essa aqui vai pra esfriar. A gente vai dar um jeito de esfriar rápido. Então, é uma delícia. Eu já tô de volta aí com a dona Marisa, viu? Já, já. Não sai daí, não. Então, nós vamos colocar aqui a margarina, tá? Maravilha. Coloca num bol, pra você ir fazendo aí a sua massa. Próximo ingrediente, um ovo. Colocamos o ovinho ali. Um ovo. Dez colheres de sopa de água. Já tá medido. Eu medi pra senhora, eu que fiz essa aí. Dez colheres. Só mexer um pouquinho. Pra que tudo se encontre aí, né? Eu tô vendo que na sua receita, dona Marisa, não tem sal. É, porque a margarina, eu geralmente uso a margarina com sal. Então, não há necessidade de colocar sal. Ela já dá o ponto necessário que tem que ser dado. Já dá o ponto necessário. Excelente. Agora, se for margarina sem sal, vocês podem colocar a seu gosto. Excelente. Boa dica. E aqui tem a farinha. Farinha de trigo, já no jeito. Eu vou deixar um pouquinho aqui, caso precisar mais. Aí coloca. Tá aqui. Tá. Vamos colocar a mão na massa, né? É, acho que o melhor método é a mão na massa mesmo, viu, dona Marisa? É. Vai mesmo. Ele sente a... O ponto, né? É, o ponto e a consistência da massa também. Pode colocar aí? Pode, pode colocar mais. Mais um pouquinho? Pode colocar tudo. Vamos colocar aqui, dona Marisa. Já foi a minha. Até que vai faltar um pouco mais. Aí a gente pega ali, não tem problema. O negócio é ficar a nossa massa boa. É. Ela precisa de descanso, dona Marisa? Precisa. Pelo menos uns 20 minutos na geladeira, pra pegar um pouquinho mais de firmeza. Na massa, né? Na massa. Excelente. Dá pra cá. E aqui eu já quero que você vá explicando. A produção já pega e leva ali pra geladeira pra mim. A senhora tinha me pedido esse plástico. Pra que que é esse plástico aqui, dona? Esse plástico aqui eu trouxe pra gente esticar a massa dentro dela. Vamos montar. Já vamos ir montando. Que ela fica mais lisinha, né? Não fica com aqueles... Aquelas imperfeições na massa. Ah, põe na... Tá? Eu abro a massa dentro desse plástico. A senhora trouxe um copinho... Trouxe. E trouxe um ar. Pra quê? É pra gente modelar as empadinhas, tá? Isso aqui, né? Fica do formato da forminha. E essa aqui seria a tampinha. Quem não tem esse aro, pode fazer com um copo, tá? Com a boca maior. Fica bem mais fácil. É excelente. A produção tá me entregando uma massa que já tava pronta e a gente vai trabalhar com ela. Aqui nós trocamos a massa. Tinha uma na geladeira. Aí ela vai colocar aqui na... É. Eu tô indo pros comerciais. Ela só vai deixar a massa aqui em cima, vai descansar um pouquinho mais. Intervalo e eu tô de volta. A receita continua, minha amiga. Não parou, não. Estamos de volta. Recheio pronto. Perdão. Recheio pronto. Tá aqui. Eu provei, gente. Delicioso. E a nossa massa também já descansada. Prontinha. Vamos abrir? Vamos. Então, dá essa aula também. Então, é só você ficar aqui. Coloquei um pouco de farinha, tá? Em cima, né? Coloquei um pouco de farinha em cima, pra não grudar. É. Tem necessidade de pôr o plástico. Ela já tá te dando essa dica. Vai abrindo com calma. Aí vai ouvindo uma musiquinha, né? Vai colocando uma música. Ou se for 10 horas da manhã, liga a televisão da cozinha pra ver o forno de fogão. Isso, exatamente. Aí vai fazendo aqui a massa. Que beleza. Olha como abre. É. E a coloração da massa também ficou bonita, né, dona Marisa? Fica, né? Você sabe, Delapa, que tem gente que coloca na massa só gema. Ah, é? Não coloca o ovo inteiro? É, não. Eu já vi receita que vai só gemas. Nossa, que maravilha. E fica bem amarelinha, mas eu... Prontinho, dona Marisa. Tá bonita a massa, hein? Dá o rolinho pra mim aqui. Tira o plástico. Tira o plástico. Essa parte é importante, gente. É. E aí a gente vai usar aqui, ó. O aro, né? Olha que fica certinho, né? Certinho o corte. E aí também... Ah, a senhora vai mostrar o copo também, dona Marisa? O copo também, ó. Você vê que não tem dificuldade pra você fazer suas empadas. Não tem. Ok. Até criança pode fazer, né? Até criança. E olha aqui as forminhas que eu trouxe aqui. Não precisa untar. Vai direto no forno. E quando ficarem prontas, você pode esquentar com essa forminha mesmo no micro-ondas. Ela é apropriada pra isso, né? Vai moldando com as mãos. Assim, acertando. Moldando com as mãos. E eu vou colocar aqui o recheio. Uma colherinha de café. É, sobremesa, né? Sobremesa. Ótimo. Recheadinho. E agora? E agora eu vou fechar com essa menorzinha. Que é a do copo. Coloca aqui. Não é fácil, dona Marisa? Mas olha que aula hoje, hein? Maravilha. É bem fácil. Muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer e vender. Prontinho? Prontinho. E aí eu vou pincelar. Ah, vai pincelar antes de colocar o ovo também. Então eu vou pincelar no ovo. Aqui é só gema, né? É, gema e um pouquinho de leite. Uma gotinha de leite. É, uma gotinha de leite. Que aí ela fica mais... Ah, fica amarelinha. Fica mais douradinha, né? Que lindo, olha só. Na confitaria a gente fala que é dica de milhões. Dica de milhões. E aqui eu trouxe um cortadorzinho de coração. Tá? Vou colocar aqui. E aí já? É. Olha aqui. Oh, que maravilha, hein? Já colocado o coraçãozinho. É, aí eu vou untar um pouquinho mais. Prontinho, Dua Marisa. Olha que beleza. Tá na forma já, não precisa untar. Quanto tempo e temperatura? 40 minutos. 40 minutos, temperatura mais ou menos 180? 180 graus. Pode levar, que eu tenho um recado pra você que tá nos assistindo. Chega pra cá, Dua Marisa. Tá no forno, então, lá. Tá no forno. Tá, mas eu tô vendo que a senhora... E olha só que eu trouxe um presente pra você. Olha só. Olha as pegadinhas aqui. É uma surpresa. Oh, maravilha. Você merece. Muito obrigado. Vou abrir, quero ver. Gente, aí as pessoas vão mexendo com o emocional da gente, né? Vai mexendo com o emocional. Uma caneca que eu gosto, hein? Pra tomar meu café em casa de manhã. Põe uma gotinha de leite. Combo com aquele pãozinho. Ah, maravilha, gente. Olha só. Que beleza. E olha o que tá escrito aqui. Caneca de uso exclusivo do melhor chefe do mundo. Quer matar o veinho do coração, né? Maneira nenhuma. Obrigado, viu, Dua Marisa. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Deus abençoe a senhora. Mas eu vou pedir licença aos telespectadores, porque em nome deles é que eu estou dando esse presente pra você. Acredito que eu... Que você passa alegria, passa muita informação na cozinha com as dicas, né? Com o seu sorriso, com a sua alegria. E tem hora que a gente tem vontade de entrar na televisão pra gente comer aquela comida tão gostosa, que só você sabe fazer. Ô, meu Deus do céu. Obrigado mesmo. Gente, tá duro, hein? Vamos continuando. Vamos continuando. Essas emoções aqui, vou provar, gente. Vou provar. Dua Marisa, eu só tenho que te agradecer. Eu amei o presente. Amei tua presença. E eu amei ficar aqui. Amei tua presença. E pode ter certeza, você vai voltar já pra fazer mais receita aqui comigo. Bom, aqui então nós já temos as empadas de carne seca. Aqui as de palmito, água na boca. Nós mostramos o empadão pra você. É o mesmo modo operante, só que maior, né, gente? Faz a maior, tem a forma certa pra você levar ao forno. Então, as dicas que ela passou pra vocês aqui, são as dicas válidas pros dois processos. Tô certo, dona Marisa? Certinho. Vou comer mais uma, que eu já comi, né? Já comi, vou comer. Gente, o interessante dessa maravilha que ela faz, dessas obras de arte, é o sabor da massa e a textura. Isso é uma grande dica que ela passou pra vocês hoje aqui, porque é o seguinte, ó. Derreteu na minha boca. Não gruda. Massa leve. Hum, esse recheio é bom demais, dona Marisa. Muito bom. Hum, muito bom mesmo. Vale a pena fazer em casa. Vale a pena vender. Cremoso. Fazendo as festas, em eventos. Que fácil, né, dona Marisa? Que fácil, muito fácil. Hum. Como eu disse anteriormente, até as crianças podem fazer, com a supervisão de um adulto, né? E elas vão adorar ficar cortando, né, os cortadores, os corações vinhos, as florzinhas, né, pra colocar em cima. É uma atividade, né? É uma atividade. Estão fazendo. Dona Marisa, quero agradecer muito mais uma vez, tua presença aqui no Forno Fogão. E eu quero que você passe teu Instagram novamente, pras pessoas seguirem você. Tá. O meu Instagram, arroba marijapa bolos e doce. Tá? Tem muitas dicas, muitas fotos lá, que vocês podem ver, podem apreciar. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pode ter certeza que a dona Juliana vai lhe chamar e nós vamos fazer outra receita aqui. E olha, eu não quero esquecer, obrigado por esse carinho maravilhoso, tá? Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado. Obrigada. Deixa eu te dar um abraço. E nós estamos indo embora, gente. Estou encerrando o Forno Fogão de hoje muito feliz na companhia da dona Marisa e degustando essa deliciosa, maravilhosa empata. Ó. E agora eu vou te dar um abraço.